Olá, Professional Minecrafters! Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da terceira temporada da Saga Minecraft. Bom, estamos de volta para o nosso mundo, segurando a minha espada com a minha armadura, que por sinal é couro com ouro. Que isso, cara, tá passando uma gralha. Passou uma gralha em algum lugar. Ainda tentando me situar, tentando entender. Temos mosca, temos pato, temos muita coisa diferente nesse mundo novo que nós caímos. E que eu sigo, então, aguardando o anjo. O anjo deixou uma carta pra mim no primeiro episódio. Se você não viu o primeiro episódio, corre lá pra assistir, porque o anjo deixou uma carta. E a gente tá esperando o contato dele. Eu aumentei um pouquinho nossas plantações, ó. Pra gente poder ter bastante plantação aqui. E aí eu quero lembrar a vocês que os episódios intermediários vão acontecer. Nesses episódios intermediários, eu não vou avançar na história, mas eu preciso fazer os episódios intermediários pra coletar recurso. Então vão ser episódios longos, sem, né, muita edição e tal, que serão lançados pra membros. Então se você quiser ser membro, você já sabe, clica aqui embaixo em Seja Membro, faça a sua assinatura. Mas esses episódios, eles também vão sair pra vocês verem em formato de live aqui no canal. Felipe, eu não posso ser membro. Aí você vai ter oportunidade de ver em formato de live. Então beleza, tamo aqui. Ó o Pato. Qual vai ser o nome do nosso Pato? O Pato. Capitão Pato. Cap... Capato. Capato! Capato, querido. Capato. Você vai ser o nosso capato, cara. Eu vou te amar pra sempre, cara. Eu vou te dar tudo do bom e do melhor, cara. O oposto do que eu fazia com as galinhas. Você vai ser o meu capato. Peraí, o Pato não tem som, não? Ué, aqui. Meu Deus, vamos afogar. Triste. Ó, ele tem, ele tem, ele tem. Vem. Faz queque, madito. Ué. Capato, você é o capato. Eu consigo ficar em cima dele? Peraí, Capato, fica parado. Peraí, Capato. Peraí, cara. Deixa eu subir nas tuas costas, cara. Deixa eu te explorar. Você vai ser meu cavalo aquático. Meu cavalo marinho. Você vai ser um cavalo de água. Para, Capato. Pá. Ó, alguma coisa tá acontecendo. Nada, só eu empurrando ele mesmo. Desculpa, gente. Não funcionou, não. Não funcionou. Ó, você. Vem aqui. Obrigado. Ih, caraca. Ele me deu alguma coisa, mano. Que que esse peixe me deu? Nada, nada. Eu preciso fazer uns baús aqui, pra gente poder ficar mais organizadinho. Bom, temos muitas coisas a fazer. Tanta coisa que eu nem sei pra onde eu vou, na verdade. Primeira coisa que eu vou fazer é coletar o diabo do, do, do trigo, né. Que a gente precisa de comida, gente. E por enquanto vai ter que ser a nossa boa e velha carne. Nosso bom e velho gado, que a gente vai ter que plantar aqui e ficar usando gado. Não temos muita escolha. Não, Felipe, tá fazendo bosta, cara. Como sempre, você tá fazendo bosta. Cadê a semente? Ih, não dropou semente? Não, claro que dropou semente, animal. Tá no 9, pronto. A gente vai aqui replantando. Cadê o Bruno quando eu preciso dele, hein? Ele adorava fazer essa parte, cara, de coletar aqui os bagulho e ficar replantando, cara. Por que que você tá catando trigo? Porque a gente tá precisando de trigo. Inferno! Ai, que vontade de fazer uma farm. Ó, eu plantei bastante aqui que é pra gente não passar necessidade, tá ligado? Depois eu vou ver, gente, se dá pra colocar uns shaders assim, porque o gráfico, ele tá, né, tá bem antigão mesmo, bem início da primeira temporada. Já tá escurecendo, mané. O tempo nesse mundo parece andar mais rápido. Eu fico impressionado. Já lotei meu inventário. Tá, replanta. Acelera a edição. Pronto, tudo plantadinho, cara. Então eu fico com medo da noite. Cadê o espirro e o cocô, hein? Eu deixei ele sentado em algum lugar, mano. Pera. A mimí! Eu tenho que achar o espirro e o cocô. Bom, agora finalmente nós podemos reproduzir as nossas... Isso, as nossas mo... Deixa eu fazer uma machadola. Ih, eu não tenho ferro. Tenho que fazer um machado de madeira, cara. Posso fazer de pedra, né, óbvio. Deixa eu pegar uma pedra ali. Oi, abelha! Hum! Que isso, rapaz. Tá pegando fogo ali, hein. Pô, aqui é ruizão de pegar pedra, cara. O ideal era lá naquela caverna, né. Porque ali eu vou ficar na água. Quem disse que eu lembro de uma caverna? Bom, tem aqui. Tá, vamo pegar aqui. Pô, seria tão lindo encontrar um diamantezinho, né. Pô, não custava nada o Minecraft dar um help. Fazer assim, tipo, oh, um diamante. Oh, meu Deus. Que eu jogo fora aqui, ó. Joga fora essa terra aí. Que eu não tô conseguindo pegar o carvão. É, aqui não é bem uma caverna, caverna. Mas dá pra gente pegar umas pedrinhas extra. Já foi o suficiente, já. Eu acho que eu deixei o espirro e o cocô aqui, ó. Mais ou menos perto. É, o que que a gente vai fazer nesse episódio, tá? Qual é o meu objetivo principal? Invadir esse templo. A gente precisa descobrir o que que tem nesse bendito desse templo. Preciso comer. Hum, eu acho que eu deixei o espirro e o cocô na vila. Pipirro? Ah, olha ele aí. Sabia, cara. Pipirro, vem comigo. Cocô, vem comigo. Isso aí, eu ainda vou descobrir pra que que serve aquela pedra que a gente ativou. Vambora. Ai, eles vão ficar miando e... E latindo no meu ouvido, eu vou ter que desligar o som. Oi, Bruno Blanco. Lembrando que a gente, o nosso primeiro amigo desse mundo, ele tá preso. A gente tem que soltar ele, cara. Ele tá aqui, não tá? Cala a boca, cocô, pelo amor de Deus. Tá aqui, tá aqui. Teobaldo, Teotel. Teobaldo, Teotel. Já vou te tirar daí, eu prometo. Eu juro que eu vou te salvar. Primeiro eu preciso cuidar da minha alimentação, gente. Sem alimentação a gente não vai a lugar nenhum. Cocô, pelo amor de Deus, cocô. Por que que o Minecraft tem que programar os bichos pra latir a cada meio segundo? Pronto, voltamo. Cocô, você fica aí, senta. Espirro vem comigo. E deixa eu tirar o som deles, pelo amor de Deus. Agora sim, tamo, tamo... Olha o som dessas aves, cara. Tem aves de rapina por aqui. Ainda temos que escalar essa montanha, tem tanta coisa pra fazer, meus amigos. Que eu não sei nem descrever. Preciso de um machado. Legal, não tem onde botar o machado. A gente precisa fazer... Sabe o que que a gente precisa fazer, galera? Baú. Mas agora com o machado eu posso pegar essas árvores. Pronto. Que isso? Gente, isso facilitou tanto minha vida, meu Deus do céu! É só quebrar a base no ba-ba-base. Moleque pistoso, moleque playboy. Muito bom, muito bom. Vamo lá, vamo transformar essas madeiras aqui em planks. Correto? Achei. Continuo sem espaço no inventário. Ô, inferno. Joga fora essa planta. Pronto. Caraca, um baú. Esquisitão, mané. Baú clarinho. Beleza, vamo colocar aqui... É, comidas, coisas aqui que eu fui encontrando. Vamo colocar tudo, na verdade, né? Vamo encher esse baú de coisa aí, porque... Temos que deixar o espaço do inventário disponível pra gente poder fazer as coisas que precisamos fazer. Pra fazer as coisas que precisamos ser feitas. Pera aí, deixa o carvãozinho aqui. Deixa eu botar essas outras coisas aqui no baú também, que senão vai ficar aqui pululando. Espirro, o que que eu preciso pra prender o gado? Que que eu... o que que eu preciso? Preciso de... de... de coisa, pô. Preciso colocar ali uma... uma cerca. Então, cerca. Agora eu vou lembrar como é que faz cerca. Que isso? Burt Crafting Table. Ah, outra Crafting Table. Ih, Burt Support. Que isso? Moleque, tem vários itens novo. Espirro, olha isso, Espirro. Espirro, olha isso. Uma bancola, Espirro! Massa, tá? Que mais deu pra fazer? Tá, tem escada. Ô, barco. Pô, como é que eu faço mesmo? Pera, acho que eu posso fazer aqui, né, Felipe? Pô, deixa de ser burro, Felipe. Ah, tá. É dois, dois, dois. Tá bom. Ah, moleque! Que... beleza, agora eu tenho que fazer uma porrada, né? Ah, isso é muito bom. Agora eu posso deixar os itens ali e vim aqui pegar mais. Ui, que delícia isso, viu? Uma delicinha, eu vos digo. Pega a madeirinha, madeirinha, pega. Pega a madeirinha, ela cai toda na minha cara. Uh! Amei essa função nova. Bora, fiz um monte de cerquinha. Agora vamo botar as cerquinha. Mas, primeiro... A mimiii! Hum! É um novo dia maravilhoso, lindo, feliz nesse nosso novo mundo. Vambora, Espirro, vamo construir aqui a nossa... O nosso cercado para o gado. Vamo deixar o gado aqui? Aqui é um bom lugar pra gado. Então, beleza. Você já tá aí, ó. É bom que eu já te cerco, já. Isso, você já fica aí dentro, já. Não, você não foge, não. Não, você não fo... Não adiantou de nada, Espirro. Não adiantou de nada, Espirro. Você pode sair daí, por gentileza, Espirro, que eu preciso botar uma placa aqui pro Espirro. Espirro! Espirro, sai daí! É! Pô, rapaz, ele tá obediente. Isso tudo é saudade, Espirro? Ih! Diagonal! Moleque, dá pra fazer na diágola! Ahhhh! Ahhhh! Isso ficou massa, tá? Esse novo mundo do Minecraft tá me impressionando cada dia mais, tá bom? Beleza, aqui vai ser o recanto do gadoso. Você pode entrar aqui, meu querido, por gentileza, se não for pedir demais? Espirro, sai daí, Espirro, só Espirro, mas que sa... Espirro, eu te bati, meu filho, pelo amor de Deus, meu... Não, come maçã! Toma, toma maçã! Não, peraí, meu filho, pão a seca! Eu não sei o que eu te dou, meu filho. Amor de Deus, Espirro, pô, tu fica no caminho, cara. Pô, cara, pelo amor de Deus, cara. Entra ano, sai ano, tu não aprende que tu tá lidando com um pai irresponsável, não, cara. Pelo amor de Deus, Espirro, tu tem que ser mais safo, meu filho. Eu só não lembro como é que faz portão, mas tudo bem, a gente vai descobrir. Pronto, pode ser o portãozinho aqui. Aí, aí, ó, tá, tá tortinho, mas tá bonito. Nossa senhora, ficou que nem a minha fuça isso, pelo amor de Deus. Tá a coisa mais feia do mundo, mas aí no episódio intermediário, que eu vou ter tempo, aí eu vou construir isso aqui bonitinho. Vem cá, gadoso, vem. Pronto, vem, 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 vem. Isso, fica aí dentro. Deixa eu construir um portão. Ah, moleque, olha a minha mesa, tá? Respeita a minha mesa, eu tenho uma mesa, rapá. Aqui, gate. Ah, é o contrário. E já temos um gado posicionado, pronto. Ó, ó, ó a ave de rapina. Agora eu só preciso trazer amigos pra você. Como é que eu chamo gado? Gente, vacina não serve pra nada. Cadê eles? Tem que tomar cloroquina. Cadê o gado, gente? Aqui, a vaca branca. Vem, vem. Isso, tinha mais de você, hein. Cadê o resto de vocês? Foram tudo morrendo, né? Vocês não tomam vacina, não tomam remédio, são tudo burro. Vão tudo morrendo. Vem, entra aí. Uhul! Agora vamo ver o que que acontece quando a gente mistura uma vaca malhada branca com uma vaca malhada marrom. Vamo ver. Toma, toma. Vamo ver. Cadê? 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 Meu Deus do céu, o primeiro bebê. O primeiro bebezinho da terceira temporada da saga Minecraft. Você é muito feio, meu filhos. Cabeçudo pra cacete. É só cabeça, tadinho. Olha isso, parece uma franjinha emo. Como? Parece um, um, um bobblehead do vocalista do NX Zero. Que coisa mais legal, cara. Parabéns. Sejam bem-vindos ao nosso mundo. Vocês vão todos virar comida, eu sinto muito. Me perdoe, mas eu não tenho escolha. Eu preciso de mais, na verdade, né? Porque só temos pouquíssimo gado ali e vai demorar horrores pra gente conseguir reproduzi-los. Tem mais aqui. Vem cá, meu filho, vem. Enquanto isso eu como maçã. Caramba, olha como fica escuro aqui só por causa das árvores. Que que acontece se eu tirar aqui também ele vai quebrar tudo? Ah, essa grandona não, ó. Tá até aparecendo mensagem de aviso, ó lá. Essa árvore é muito grande pra ser quebrada em um hit. Que doideira, mano. Vem você, vaca estrupícia. Tem outras vaca estrupícia por aqui? Preciso de mais vaca estrupícia que nem tu. Espirro, você é um cão-pastor, traz. Vê se tu encontra mais algum, Espirro, mais algum gado. Precisamos de muitos gados, nossos súditos eternos nesse mundo do Minecraft. Já sumiu a porcaria do gado, pelo amor de Deus, gente. Que que eu vou ter que fazer pra esse gado me acompanhar? Vem aqui, inferno! Eu vou contratar o Carluxo pra fazer minha assessoria. Vem, anda! Não é possível que tenha tão pouco gado. Vem, isso, entra. Entra, pronto. Você vai ser muito feliz aqui, eu garanto. Fica na moral, tá? Na moral, na moral. Pera aí, não tá... Tentou roubar a minha espada, cara? Tu é uma vaca, tu tentou roubar a minha espada, tu vai fazer o que com a espada? Tu vai sair na rua tentando matar pessoas, tu é uma vaca, tu tem casco, tu não tem mão. Espirro, tu não viu mais nenhum gado por aí, não, cara? Eu tô preocupado, Espirro. Sem alimento a gente não pode ir lá e invadir o templo. Não sei o que que a gente vai encontrar naquele templo. Ih, tem bicho aqui, hein. Ai. Pega ele, Espirro! Pega ele, Espirro! Esse é meu espirrinho. Oi, Belinha, que não é Belinha. Esse é meu filho, você é brabo, você vem dos montes uivantes, você rasga a carne com seus dentes traquinosos. Você é lindo, Espirro, você é perfeito, cara. Nenhum animal é capaz de se colocar aos seus pés. Agora, pelo amor de Deus, me ajuda a explorar essa floresta pra ver se a gente encontra alguma coisa de comer. De comer não tem, mas se eu for destruindo as árvores, será que cai uma maçã? Pelo visto, não. Ih, que que é aquilo ali? Eita! Tomei uma flechada, Espirro, corre! Eu não tenho escudo pra enfrentar isso não, Espirro. O que que é aquilo ali, Espirro? Tem alguma coisa ali no fundo, ó lá, lá. Dois. Tá escrito dois. Vem, não. Morre! Aí, Espirro, a gente tá fraco, hein. Tomei um dano maneiro, tá? Tem outro ali, putz grilo. E eu não tenho um arco pra atacar de longe. Nem um escudo, porque eu não tenho ferro. Acerta ele, Espirro. Ai, eu acertei o Espirro! Pelo amor de Deus, eu acertei uma flechada no Espirro. Uma flechada não, uma porrada, o Espirro tá com o rabo abaixo. Ele tá com o rabo abaixo, Espirro. Pelo amor de Deus, Espirro, eu não tenho carne pra te dar, meu filho. Ai, não. Eu não posso ir lá. Espirro tá fraco e eu tô mais ainda. Porque eu tô fraco de coração, Espirro, volta. Volta, volta, meu filho, volta. Vamo voltar. Ai, meu pai, ser fraco no Minecraft é uma desgraça. Tudo dá medo, você se borra de medo de um esqueleto de merda. Ai, Cocô, você é tão sortudo de não ter que enfrentar essas peripécias, Cocô. Bom, deixa eu converter essa madeira aqui. É bom que a gente tá ficando com bastante madeira. Isso vai ajudar muito a gente. Eu já vou até fazer outro baú aqui. Fazer um baú vermelho dessa vez pra ver se é mais bonito. Ih, não faz. Ih, olha lá. Não dá pra fazer baú com cherry. Que loucura. Botei aqui chest, ó. Acácia, dá pra fazer. Bambu e bambu. Tem cherry chest. É, essa cherry aqui não serve, não serve. Então vamo fazer o baúzinho branco mesmo. É melhor fazer mais, né? Ih, escureceu, meu Deus. Espirro! Espirro, amimi. Não vamo dar mole, hein. Aumentar esse baú aqui. A gente já bota outro do lado. Beleza. Vamo botar um baú só pra madeira? Vamo. Já começa a ter um mínimo de organização nessa vida. A vida sem organização é uma vida desorganizada. Isso é uma frase de um grande filósofo. Chamado Pedro. Pronto, tudo que for de árvore a gente bota aqui. Oi, queridos, tudo bom? Cês já podem fazer alguma coisa assim, pra o pai ficar feliz? Se não for pedir muito? Já dá pra ter outro neném? Tenho outro neném, obrigado, 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 obrigado. E vocês podiam crescer, né? Eu esqueci se ele cresce rápido se eu der um monte de coisa. Não, não cresce, não. Gastei um monte de coisa à toa. Eles precisam reproduzir muito mais pipirro pra gente poder ter carninha, pipirro. E você tá com o rabinho baixado, você vai ficar esperando, tá? Pode esperar aí. É, papai vai lá investigar aquele bagulho do número 2, mas eu não vou arriscar sua vida pra isso, não. Se você morrer, eu me mato. Eu quero ver o que é aquele número 2 lá, cara. Pode ser alguma coisa interessante aqui pra nossa sobrevivência. Tô ouvindo algo. Opa, aranha. Para. Morreu. Você é trouxa, você é otária. Você é otária. Cadê o 2? Cadê o 2? Me perdi. Aqui, 2. 2 de quê? Que que você é 2, meu filho? Eita, eita, é uma casa aqui dentro. Eita. Tem uma entrada, tem uma entrada. Uuuuh, isso me dá um pouco de medo. Eu deixei meus gravetos lá e eu não consigo fazer tocha, mas é só pegar aqui também, deixa de ser burro. E essa árvore também não dá pra derrubar num hit só. Essa dá. Obrigado, me dá os gravetos. Preciso de graveto. Graveto. Meu Deus, quando esse troço grita no meu ouvido eu tenho a... meu útero pisca. Que diabos é isso aqui que a gente encontrou? Gente, eu realmente não faço a mínima ideia, tá? Eu não tô criando suspense pra deixar vocês coisinha, não. Eu não tenho a mínima ideia de onde a gente tá. E eu tô com muito medo de cair aqui e ser algum troço que a gente ainda não tem a mínima condição de enfrentar, tá ligado? Olha aqui, olha aqui. Olha, olha, olha. Gente, é a casa de alguém aqui. Uma casa na árvore. Um labirinto na... Ah, a gente veio pra baixo, ó. Que que é isso? Esponja? Não. Concreto. Será que isso aqui é só decoração? Hum, mas quem fez isso? Dá pra furar aqui, né? Ui, ui, ui! Ui! Tu viu que cai? Cai pra morte aqui, tá? Aqui não tem caô não, tá? Ó, ó, ó. Meu irmão, ainda bem que eu sou um Professional Minecrafter Brabation, tá? Eu preciso me fortalecer, porque... como é que eu vou descer ali? Eu não tenho nem comida mais. Ainda bem, porque se fosse outras épocas eu tinha ido de ralo. Mas imediatamente eu já tinha mergulhado na lama da dor da perdição já. Vamo voltar. Reagrupar, galera, reagrupar. Tudo será feito no momento certo. Ui, eu tô até... tô até suando, cara. Minecraft me dá medo, é um jogo que me dá medo. Eu sinto que eu não posso morrer de jeito nenhum. Eu tenho um cachorro que depende de mim. Oba, gado, 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 gado. Não tenho. Legal. Eu sou muito burro, cheio de... Ai, você é de outra cor! Pera, fica aí, me espera, porque eu não peguei o trigo. Pronto, agora sim. Espirro. Vem comigo! Bora, Espirro, que a gente tá indo pegar teu almoço, cara. Pra você poder subir essa tua vida aí, ó. Tem um gado aqui. Meu Deus, tem um Enderman ali, se ele vier em cima de mim eu tô muito morto. Tu tem que pegar os gados, Espirro. Ai, meu Deus do céu, o Enderman apareceu aqui do meu ladinho. Meu Deus, tem mais. Que que é isso aqui? A vila dos Endermans, cara? Pô, tinha três vacas aqui, cara. Como é que as vacas me desaparecem? Será que caiu no buraco, a vaca? Vaca. Caraca, vai ter que ir... Tisgrilo, olha pra isso. Pô, parabéns também, hein, Felipe. Não, esse tá de parabéns mesmo. Tem outra vaca ali, eu vi ali, eu vi ali. Vem, vem. Não, animala! Vem aqui, você. Bora. Tô trazendo mais duas! Tô com berrante! Berrante. Pô, meu berrante é a sirene. Não sei porquê, já começa a dar um monte de cria já. Porque eu preciso de uma... uma vai ter que dropar aí. Vai ter que dar uma morridinha pra gente fazer uma comidinha pro Espirro, porque o Espirro tá debilitado. Então, sorry. I'm sorry. Pipirro, vem aqui, pelo amor de Deus. Você que essa vida baixa tá me deixando com uma agonia. Patente. Olha, precisei dar duas carnes pra ele voltar à vida, cara. Ai, senhor. Pelo menos tá bem, tá bem. Deixa eu botar essa outra aqui pra cozinhar, porque papai também tem fome, Espirro. Papai te dá tudo e fica sem nada. Beleza. Será que vocês já podem fazer coisas de novo? Mais filhotes, pelo amor de Deus. Por favor, procriem. Beleza, Espirro, vamo lá. Já temos o gado ali alinhando. O que que eu posso fazer nessa entre safra? A gente tem que invadir o templo, mas eu ainda estou sem comida. O que que eu preciso pra fazer uma vara? Eu esqueci o nome de vara em inglês, legal. Fishing rod. Nossa, Blazing Fishing Rod. Tá, eu peguei duas. Ai, que delícia, peguei justamente duas, cara. Adoro quando eu cago. Sabe quando você dá aquela cagância? Porque assim, pelo menos, a gente dá uma pescadinha aqui, Espirro. E já... Beleza. Acelera aí, edição. Aê, pegamos o nosso primeiro peixe. Ô Capato, ajuda a gente aqui, Capato. Pô, tu podia vir pescar com a gente, hein, Capato. Tá longeão. Pô, esse peixe que eu peguei agora, eu não sei se ele serve, não. É, o Gar. Mas se bem que tá ali, Light Snack. Tô descobrindo as coisas com vocês. Junto com vocês. Que que é isso que eu peguei? Gosma. Eu peguei uma alga. Ah não, não é inacreditável. É perfeitamente acreditável. Isso é um lago. No episódio intermediário, eu vou querer aumentar as nossas plantações, o nosso gado. Eu quero fazer um deck de pescaria, de repente, aqui no meio. Fazer uma casinha pro Capato, o nosso pato. Então, assista o episódio intermediário que vai ser pra membros. E vai sair em formato de live pra todo mundo também. Peguei um peixe. Vamo ver se dá pra algum desses transformar em comida. Esse não. Goldfish também não. Só esse. Meu Deus do céu, gente. Que que eu vou fazer com esses bichos que eu tô pegando, cara? Vê se tá escrito Light Snack. Será que ele já vem pronto pra comer? Nossa Senhora, me deu. Fiquei com mais fome ainda. Eu vou comer esse peixe dourado aqui também. Não, o peixe dourado não dá pra comer. Então, eu vou guardar o peixe dourado. Pelo visto, ele é especial. E essa alga também. Ela é especial demais. Capato, por que que cê tá na PQP, Capato? Vem ficar perto de mim. Ai, será que dá pra eu domar ele? Será que eu consigo domar o capato e ele ser meu? Ou é que nem galinha, que não dá pra ser sua? Vamos descobrir agora. Deixa eu tentar pegar aqui esse peixinho dourado aqui, que é um peixe cru. E eu vou lá nele. Aí, se aparecer os coraçõezinhos, vai ser maneiro. Capato virando nosso, tá? Qual é, capato? Será que tu se amarra? Não, peixe dourado, não. Esse aqui também é só pra comer. E esse aqui? Esse aqui também não. Não aconteceu nada. Por que que tu me deu uma tinta branca, capato? Espirro, o que que cê tá fazendo na água, meu filho? Tá tomando banho. Será que se eu usar um peixe comum cru nele, ele vira meu? Pessoa possessiva, né? Eu quero tudo! Ué, enquanto eu ainda não sei o que que eu tenho que fazer nesse mundo, amigos. Eu vou vivendo. Eu vou vivendo a vida. Pescando. O que que eu peguei agora, meu Deus? Pô, tu tá de sacanagem que eu pesquei um graveto! Pô! Tá me estressando, Mine. Tu tá me estressando. Ó, o que que eu peguei agora? Aí, raw cod. Esse é o peixe padrão do jogo. Vamo lá, vamo ver se ele vai virar nosso. Oi, querido, tudo bom? Você gosta de peixe? Deixa eu ver. Não. Aparentemente, ele é de boa. Bom, de qualquer forma, deve dar pra procriar esse bicho, então... Eu te prometo uma esposa, Capato! Você tá sozinho nesse mundo. Não sei como que você conseguiu chegar aqui, mano. Você veio de algum lugar longínquo. Você não tem uma... Uma outra espécie de pato. Mas, em breve, Capato. Em breve. Então, bota pra cozinhar o outro. Pô, eu tô com comida aqui, né? Dá pra eu, pelo menos, ir lá no templo, cara. Ó, tem picles, tem cobi. É, vamo lá no templo. Vambora invadir aquele templo, pô. Vamo lá e seja o que Deus quiser. Tenho um pouquinho de comida. Vou deixar isso aqui, aqui, ó. Vou deixar uns blocos aqui. Vou colocar esse milho e vambora, Espirro. Tá preparado? Se tiver inimigo, a gente enfrenta de peito aberto. Fazer uma última... Processão das vagas aqui, só pra ver se elas já podem procriar mais. Isso. E vambora, Pipirro. Cocô, fica aí guardando as coisas, hein. Tu não deixa ninguém se aproximar. Se o papato aparecer, vira amigo dele. Que a gente tá tentando trazer ele pra família. Então, beleza. Peraí, não pega a minha espada não, Cocô. Bora. Ó, o milho recupera só um... Um coisinho só. Ih, você... É mais fácil. Pronto. Porque assim eu pego a carne desse bicho... E a gente usa essa carne, Espirro. É bom que agora... Ai, tem mais uma vaca aqui. Sorry. Você vai... Você vai de vaca. Pronto. Foi de vaca. Ah, ali tem comida. Meu Deus, outro estilo de vaca. Pô, essa aí eu não quero matar não, eu quero levar. Você é comida. Você é comida, você é comida. O que que tem aqui embaixo? Uh! Eita. O que que é esse brilho? Isso aqui é ametista. E aquele brilho lá embaixo? Meu Deus, Espirro. Tem uma... Bela de uma ravina aqui pra gente explorar. Uma coisa de cada vez. Olha essa vaca marrom, cara. Eu vou ter que levar ela. Não posso matar essa vaca marrom. Ela é única. Ela é única. Tudo que é única eu quero colecionar. Cara, eu quero. Eu sou muito obcecado por coleções, cara. Vai escurecer. Bosta. Calma, Teotel. Teobaldo, Teotel, eu vou te tirar daí. Assim que eu tiver condição de fazer uma coleira. Quem tá latindo? Quem tá latindo? Se o som das criaturas amigas tá desativado. Tem lobo por aí, hein, Espirro. Tu não vai se enturmando não, hein. Teobaldo, Teotel, tu tá latindo? Tu late? Tu é meio esquisito, hein, Teobaldo. Não sei, não. Eu não vou enfrentar a noite não, Espirro. E o pior é que a gente não tem como fazer uma cama aqui, porque eu só tô com uma lã. Ah, a gente pode ir dar uma naneca ali na vila, vem. Amigos! Tô chegando, hein. Tô chegando sem presente. Deixa eu só roubar esse carvão aqui de vocês. Eu tô tão pobre que eu tô roubando carvão, viu. Eu tô muito debilitado mesmo, tá? Eu quero só uma cama pra eu poder encostar os oios. Vocês deixam? Com licença, com licença. Opa, tô entrando, hein. Tô entrando aí, desculpa se eu estiver atrapalhando, tá? Opa, tudo bom, Liane? Pô, foi mal. Eu preciso dormir na sua cama. Ah, mimir! Me observe enquanto eu durmo, pronto. É lindo me observar dormindo, viu? Pronto, e aí você voltou a dormir. Vai, pode voltar a dormir. Sorry. Bora, pipirrão. Se você não conhece essa vila, tu não viu o primeiro episódio da terceira temporada. Faz favor de assistir. Gente, tem galo cantando. Bom, tá aí. Esse templo... Se tu quer falar comigo, me manda uma mensagem. Não me puxa aqui pra baixo. Quer que eu te adicione, manda scrap, querido. Olha o que que tem aqui embaixo. Nada. A gente saiu nesse lugar, nesse mundo, e tinha esse templo aí. O que que ele faz, eu não sei. Tem um cogumelo. Não sei nem se serve pra comer esse cogumelo. Depois eu testo. Eu também não sei como é que entra nesse lugar. Não parece ter uma entrada. Opa, tô vindo, hein. Cuidado, pipirro, cuidado que tem um zumbi-zumbi aqui. Sai, sai. Pega ele, espirro. Pega ele, espirro. Toma, meu filho, toma. Toma, pronto. Papai vai comer também. Olha, não parece ter uma entrada aqui, né. Tô rodando aqui. Olha o tamanho desse templo aqui, velho. Ó, teia de aranha nos preocupa. Pode ser sinal de inimigos. Deixa eu pegar isso aqui, que é comida. Engraçado, né, normalmente quando tem isso aqui, tem raposa. Mas não tô vendo. Acho que a gente vai ter que forçar a entrada nesse templo, espirro. Vamos entrar aqui pela lateral mesmo. A gente sobe aqui. Hum, madeira nova. Sobe aqui. Ih, rapaz. Já entramos aqui já, hein. Uma cama. Ô, de casa. Tô entrando, hein. Eu tô avisando que eu tô entrando. Barril. Uh, e tem item! Espirro é um lugar pra gente explorar. Tem jardim, livros. Que que tem aqui? Comida, espirro, comida. Que que é isso? Raw, griddle, flatfish. Porco, porco. Mais nesse Pollock, que é mais peixe. Espirro, temos que olhar todos os barris. Oh, me deu barril, o barril, me deu barril! Mas tô ficando cheio. Gostei. Consegui aqui um balde. Que que eu posso me desfazer daqui? Esse cogumelo, porque tem bastante por lá. Tem tipos diferentes de peixes aqui, né. Essa carne podre. Terra, que eu posso pegar onde eu quiser. Spruce. Os gravetos. Só pra gente poder coletar o máximo de recursos aqui. Espirro, cuidado. Eu vou de martelo na mão, tá? Eu vou de martelo, martelão. Que que é isso aqui? Os caras, os caras fizeram um bebedouro. Um bebedouro satânico aqui. Que bosta de bebedouro ruim. Barril. Mais um peixe diferente, gente. Tem oito mil tipos de peixes diferentes no jogo. Não tem nem como decorar isso tudo, cara. Dei uma volta. Não. Continua sendo novo isso aqui. Mais um peixe diferente. Batata cozida. Batata cozida nós gosta e gosta muito. Mais um. Show. E continua sem ninguém aqui, né. Ô, de casa! É isso aqui, é. Agora a gente deu a volta. Como é que sobe pro segundo piso desse compartimento? Ah, tem uma escada. Parabéns, asno. É só subir o diabo da escada, Espirro. A gente tem que subir aqui. Que que é isso? Ih, hã? Estou ouvindo esse barulho. Iiiiii... Tá falando comigo. Parece estar vindo lá do primeiro andar. Espirro. Os bichos lá de cima tão escrevendo, Espirro. Cadê você, meu Deus do céu? Ai, que susto. Pelo amor de Deus. Espirro, eu tô um pouco cagado. Espirro, o peido pesa? Eu não aguento mais enfrentar os mistérios sombrios da vida, Espirro. Pelo amor de Deus. Alô! Eu venho em paz. Eu não quero que zumba! Espirro, prepara pra correr. Oi. Ô, ô! Tem Bruno Blanco? Esse bicho é agressivo ou não é? Tem um maluco lendo ali, Espirro. Eu vou me aproximar devagarzinho. Oi. Você vai me bater se eu chegar perto? Ah, seu bananão! Você não tá com nada, eu sou bravo. E você? Quem é você? Cheyenne! Você é a Cheyenne! O que que você faz? Que horror! Você é muito ruim, mas Cheyenne! Só tem vocês dois aqui? Hamilton! Opa, opa, quem é você e como chegou aqui? Que isso, Hamilton? Qual é, paizão? Ih, que isso? Eu saí andando sozinho? Para de andar! Eu não botei pra andar! Que que é isso, Hamilton? Qual é, paizão? Posso jurar que vi seu rosto em alguma casa naquela vila aqui do lado? Sim! Eles têm um memorial pra mim, eu sou muito importante. Eu salvei o meu mundo do mistério sombrio. Mistério quem? Sombrio, animal. Ué, mistério quem? Eu já falei. Desculpa. Mistério sombrio, animal... Não conheço esse. Você pode... Ô, meu Deus, eu não sei mais escrever. Você pode me explicar o que eu posso conseguir aqui? Tem um livro aqui, ó. Templo dos Livreiros. Há 200 anos passamos de geração em geração estudando e nos aprimorando para melhor servir ao mundo. Nossa! Aqui é onde nós vivemos. Não tem nada pra você aqui. Olha, isso é você que tá dizendo que eu tô vendo um baú ali. Dá licença. Como é que não tem nada aqui, meu filho? Tem três nametag aqui, rapá! Tô rico! Uhul! Três nametag... Ih, tem quatro barras de ouro! Pega aqui três barrinhas de ouro e tem essa melancia pra nós comer também, pô. Eu vou deixar essa carpa aqui. Como é que tu me fala que não tem nada? A gente vai deixar ele levar nossas coisas mesmo, Cheyenne? E, ó lá, na moral. Eu prometo reabastecer vocês com tudo que precisarem. E eu estou vendo que só tem vocês aqui. Eu posso trazer pães e produzir filhinhos. Lógico, tudo que eu quero é que tenha um monte desses villagers pra gente poder produzir coisas e comprar. Hum, certo, temos uma co... Uh, delícia! Hum! Já atravessei com o meu beijo, rapá. Tá, o que que tem aqui? Oi, coleira, 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 pai, precisa. Uma We The Rose também. Uma We The Rose, que eu não faço ideia do porquê que eu vou usar a We The Rose. Mas eu vou pegar. Bota aqui, pega a We The Rose. Isso aqui que é paper. Paper. Eu vou pegar só pra não deixar, né? Vou deixar aqui, paper. Gostei. Ih, foi naná. Foi a Mimi, total. Beleza, Espirro, valeu muito a pena ter vindo aqui. Aí, Hamilton, eu vou dormir na tua cama rapidinho. A Mimi! Cara, adora esses bichos que se comunicam comigo, mano. Mano, inteligência artificial chat GPT tá bolado, cara. Eu acho que é só isso, Espirro. Aqui a gente tem uma estação pra fazer poção. Tem mais um Bruno Blanco aqui. A gente já pode tirar o Teobaldo! E levar o Teobaldo pra casa! Cheyenne e Hamilton. Eu prometo voltar em breve. Vocês são muito lindos e especiais. Hamilton, parabéns por todas as corridas na Fórmula 1. Esse baú, eu abri. Oh, e tem mais name tag, meu Deus, eu não tinha visto! Ferro! Tá bom, agora nos deixa em paz, vai. Ih, Hamilton é brabo, nossa. O Hamilton é todo brabinho. Olha aqui, gente, tem uma espada de pedra, quatro... Eu preciso muito desses blocos de ferro aqui, que a gente tá ferrado, a gente não tá ferrado, na verdade. A gente precisa ficar ferrado. Então, eu preciso levar esse ferro. O que que eu vou deixar aqui? Mais um desses peixes aqui. E esse outro balde extra, é bom lembrar que tem aqui, mas tudo bem. Vambora, Pipirro, vem. Maravilhoso, valeu muito a pena ter vindo aqui, Pirro. Tetel! Tetel, eu vou te salvar, Tetel! Vem, vem! Eu vou levar ele lá pra casa, pô, pra ele ajudar a gente a se proteger dos inimigos. Peraí, tem que vir por aqui, porque a gente tem que fazer um caminho, né? Tá muito ruim esse caminho. Vem, Teobaldo, nosso primeiro amigo nesse novo mundo. Tem que abrir espaço aqui, senão ele não passa, espirro. Ele é muito grande, espirro. Vem, Teobaldo. Isso, garanhão. Quem é meu garanhão? Tu é um garanhão, rapá. Vou deixar o Teobaldo Tetel aqui. Legal, vou ter que botar as coisas primeiro no baú, porque não tem espaço pra nada. Vou botar esses peixes inúteis, que eu ainda vou descobrir o que que se faz com esses peixes. Juro que eu vou. E agora pega só um desse aqui. Teobaldo Tetel, desculpa te deixar preso, tá? É só te soltar, tu vai sair vagando pelo mundo. Você não vai proteger o capato, você não vai proteger o cocô, você não vai proteger nossas terras, tá ligado? Então eu vou te deixar presinho aí, mas é breve. Deixa eu reproduzir meu gado. Não, você volta! Você... Você selou seu destino. Você selou o seu destino, você quis conhecer o mundo cedo demais. Uh, botar comida pra aquecer. Avanços feitos! O ferro, o ferro. A gente pega esse ferro aqui. Maravilhoso, 36 barras de ferro. Eu já vou fazer logo uma anvil. Ai meu Deus, não é assim. Como é... Ih, o que que é isso? Iron Plate Cauldron. Ih, agora que eu não lembro como é que faz a anvil. Pô, Felipe, deixa de ser burro, é só usar aqui, cara. Ah, eu preciso de três barras no topo. Não vai dar pra fazer ainda. Puts, precisamos de mais ferrinho pra poder fazer a anvil, pra gente poder dar nome nos nossos coisas, espirro. Vamos ali rapidinho ver se a gente acha alguma coisa? Jogo rápido. Porque aí no episódio ou intermediário de membros a gente vai minerar. Prometo que eu vou minerar, galera. Aí eu vou ficar lotadinho de recursos. Aqui parece ser um bom lugar, espirro. E se a gente já começasse a ir pra perto daquela ravina, espirrão? Aquela ravina bolada que a gente encontrou. Foi por aqui, não foi? Aqui, ó. Pô, essa ravina tá muito da bolada. Eu consigo cair ali, hein, espirro. O quê? Não? Melhor não? Naquela aguinha lá? Melhor não, né? Pô, mas tem ferro ali, espirro. Isso vai ser mais difícil do que eu pensava. Tá muito alto. A chance de morte tá elevada. Melhor a gente segurar um pouquinho, né, Pipi? Melhor a gente primeiro fazer o básico mesmo. Opa! Opa, você não foi convidada pra festa? Você vai tomar uma lambreta. Tomou? Tomou do Pipirro! Você, sorry. Então, já que não dá pra gente ir lá, né, construir a nossa anvil, pelo menos eu faço isso aqui, ó. Armadurazinha de ferro. Porque essa de couro que eu tô usando, ela é muito fraca. A de ouro, ela não é tão fraca, mas ela é pouco resistente. Já, já ela vai quebrar. Vou fazer de ferro já. Assim faz calça. Beleza. A gente bota a calça. Essa calça de couro a gente pode tranquilamente jogar fora, se quiser. Que a gente nunca vai usar esse troço horroroso. Beleza. Que aí pelo menos a gente fica um pouquinho mais resistente agora, ó. Agora o bagulho já tá um pouquinho mais neurótico, se alguém vier enfrentar a gente já tá brilhoso. Agora o que eu quero no próximo episódio, Espirro, é ver se a gente consegue invadir aquele outro templo, pô. Se esse templo deu coisa boa, o outro templo pode dar coisa boa também. O templo samurai lá, pô. Vamos só tentar pegar aquele ferro e aí, mano, é nóis. Ali, ó, Pipirro. Ai! Vou fazer a nossa primeira escavação aqui. Olha aí! Ih, é cobre. Que que é isso? Eita! Alguém morreu aqui, hein. Ok, tô começando a ficar um pouco cagado. Ó, uma cabeça. Uma espada de... Pedra. Ah, de pedra não serve. Que que é isso aqui, Espirro? Conhece isso? Ih, não dropou não. Não dropou. Vou pegar esse cobre. Espirro, cuidado. Não vai ficar na, na, na frente do lugar onde eu tô minerando, cara. Eu vou acertar uma enxadada na tua bunda. Ah, não. Saia da minha caverna. Começou a palhaçada. Que que foi? Eu não vi ninguém, mano. Escondi... Repetiu, saia da minha caverna. Quem é? Eu tô vendo alguma coisa lá embaixo, mas eu não sei o que que é. Ah, não. Não, 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 não. Não, não, não! Espirro, paga! Espirro, paga! Espirro, paga! Aaaaah! Espirro! Ok. Investigar a caverna assombrada pelo espírito do Rasputin. Sai daí, Espirro! Eu vou pegar essa roupa aqui. Pelo menos eu peguei tua roupa, otário! A gente achou tudo, menos ferro, Espirro. Que diabo foi isso? Tá presa, minha filha. Tá presa, Liane. Sai, Liane. Pronto, Liane. Pô, pelo amor de Deus. Você não vai dormir, que eu vou dormir na tua cama. Entrou à toa. A mimir! Olha lá, ele ainda gritou outro sai ali, ó. Saia! Liane, que isso, Liane! Liane, a gente acabou de se conhecer, Liane. Pelo amor de Deus. Liane, sou uma pessoa de família, Liane. Que que é isso? Espirro, aquela caverna está enfeitiçada pelo poder de alguma coisa abominável. A gente vai ter que investigar depois. Não vai poder ser agora. Agora, por enquanto, vamos só tentar algum lugar onde a gente encontre ferro. Pelo amor de Deus. Talvez dá uma cavada pra baixo aqui, na entrada da casa do Tetel. Lembra? Foi aqui que a gente resgatou o Teobaldo. A gente vai te dar uma cavadinha aqui. E começa uma zona exploratória. Cara, que ódio disso, mano. Aquele lugar podia ser bem produtivo, cara. Diabo de saia da minha caverna. E ele me enfeitiçou, velho, tu viu? Não! Ele não me deu dano de porrada. Ele me deu dano de dano. Me deu um dano verde, cara. O que é que dá dano verde nos outros? Legal, minha madeira não tá aqui. Puts, grilo, mano. Não quero essa roupa idiota. Beleza, fiz aqui umas picareta na moral. Olha, espirro, viemos para o lugar errado e encontramos ferro. Ai, graças a Deus, cara. Tava começando a achar que não tinha ferro nesse mundo. Ih, olha aqui esse negócio novo. Que eu não sabia que acendia a luz. Tu viu, espirro? Isso aqui, ó, isso aqui é uma fruta nova. Que que eu tiro do inventário, a lã? Pronto. Espirro, sai da minha zona de ação, espirro. O pai é estabanado. Eu acho que a gente já tem o suficiente, vambora. Tamo voltando, cocô! Oi, cocô, meu filho, coisa mais linda. Hum, qual é teu baldo, teu tel? Vamo lá, bota esse ferro pra assar. Que aí agora a gente tem que fazer três barras. Só dá pra fazer duas por enquanto. Tem que esperar cozinhar o ferro todinho. Vamo pescar enquanto isso? Não, porque eu não tenho espaço no inventário. Deixar esse cobre aqui. Aí, pesquei um COD, um Call of Duty. Pesquei um peixe verde agora. Falta pouco, dá pra fazer a terceira barra já. Pronto. Uuuu, tererê deu certinho, pipirro. Vou botar aqui em cima, ó. Olha aí, tamo até decorando já as coisas, espirro. E olha aí o que que o pai vai fazer. Primeira coisa... Eu te batizo em nome de espirro, cocô e mamacita, que não faz mais parte desse mundo. Teobaldo Teotel. Seja bem-vindo a esse planeta maravilhoso, Teobaldo. Você agora está batizado. Agora, o que que eu faço aqui, mano? O Pato tá lá na PQP, vambora. Ai, eu tenho que construir uma casa pra esse bicho, porque ele não vai querer ficar perto de mim. Ele quer ficar lá nas Conchichina. Eu te batizo em nome de Glauber, mamacita, espirro, cocô, túlio, louco e tudo que há de bom. Capato. Seja bem-vindo ao mundo, Capato. Você, eu vou te proteger com a minha vida, cara. Nenhum mal jamais vai te afligir. Nenhum. Deixa eu te pescar. Isso, vem com o pai. Isso, vem. Vem, inferno. Não adianta. Ele se recusa. Ele, ele, ele é muito rebelde, cara. O Capato é rebeldíssimo, cara. Inaceitável. Pelo menos nomeamos as duas criaturas, né? Já temos o Capato, já temos o Teobaldo Teotel. E vamos reproduzir nosso gado. Ligado. Populem o planeta. Amimir! Bom, a gente precisa invadir o templo do samurai. Ir na caverna que tem a... O bicho muito louco lá que me atacou e que eu me caguei inteiro. Entrar naquele número 2 pra explorar aquela caverna subterrânea. Muitas portas foram abertas nesse episódio. Além de que a gente precisa ir lá reproduzir os villagers pra eles poderem produzir pra gente os livros de encantamento. E eu tenho que evoluir a base. Que vai ser no episódio intermediário pra membros. Então, não esquece. Se você é membro, o episódio sai em breve. Clica na aba assinatura do canal pra você sempre ficar por dentro de tudo que tá saindo pra membros, tá? Pra você não esquecer absolutamente nenhum conteúdo e ficar por fora. Se você não é membro, você vai ter chance de assistir episódio intermediário. Ele vai passar no canal em formato de live. Se você pegar, você assiste. E aí você não perde conteúdo nenhum, tá bom? Mas se você quiser assistir na hora que você quiser, aí você tem que ser membro. É só clicar em Seja Membro e fazer a sua assinatura. Então é isso, galera. Segundo episódio concluído. Temos muitos afazeres, muitos desbravamentos, muitas coisas para conhecer nesse novo planeta. Espirro, você irá comigo em todos os lugares. Capato, você será o nosso guia, o nosso mantra. Tudo será feito por Capato e Teobaldo Telltel será a razão da nossa força. E o cocô a razão da nossa alma. Se inscreve, deixa o like. E eu vejo vocês muito em breve com mais um episódio inédito da Saga Minecraft. Valeu, galera. Tchau. 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 Tchau.